E aí, galerinha do YouTube, tudo joga com vocês? O que você tá fazendo aí, meninas? Tá deitada aí? Parece que é uma minhoca. Eu tava relaxando. Bom, galera, tem uma surpresa aqui pra minha gatinha. E... A surpresa, Alice, tá aqui no seu quarto. E eu quero saber se você vai achar. Aí, se você chegar, vamos pro próximo do negócio. Eu vou falar se tá frio ou se tá quente. É. Tá metido. Hum... Vamos ver se você vai conseguir achar essa surpresa super legal. Tá frio. Ih, frio. Tá frio. Tá começando a esquentar. Ixi, tá ficando quente. Ixi, tá pegando fogo. Meu Deus, ela já achou. Que que é isso, menina? Que tanto de chocolate é esse? Menina, quem que comeu esse pedaço aí? Ué, como assim? Já tá aberto? Quatro Kinder Joy? Sim. Não é possível. Três daqui, quatro aqui. Vamos ver, então. O que que tem nesse Kinder Joy? Ah, eu quero um pedaço desse chocolate aí. Então, toma. Hum... Eu vou comer, hein, galera. Então, faz o seguinte. Come essa outra beiradinha aí que eu vou comer um outro beiradinha. Um outro pedacinho. Nutellinha. Uau! Vamos comer tudo? Não vou deixar nada pra mamãe. O que que você acha? O que que foi, menino? Hum... Então, vamos abrir isso aí pra ver o que que tem aí dentro. Vamos abrir o brinquedo, gente. Papai! Hum... 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 Brinquedo é aqui. Será que eu vou comer um Kinder Joy? Hum... Hum... Nenhum? Hum... Não é uma pazinha de papelão agora? É. De papel? Esse aqui, galera, é uma edição do Veloz Furioso. Ah! Tá baixando os olhos. Fashion Furious. Vamos ver. Mas, gente... O que que é? Que isso? Adesivo, uma cordinha. É, o brinquedo do Joy? Nossa, mas que brinquedinho mais sem graça? Eu achei que era um brinquedo. O que é isso? O que é isso, gente? Um brinquedinho desse? Só um brinquedinho de pulseira? Nossa, a pulseirinha bem simplesinha. Ah, não, galera. O Kinder Joy já foi melhor, viu? Vamos abrir um outro. O que é isso? Vou abrir um outro. Aqui, tem um outro aqui? Tem. Vamos abrir esse aqui pra gente ver. Será que vai vir o mesmo? É que pode ser sem graça. Nossa Senhora, bota sem graça. Caro o jeito que é, né? Caro, né? Não é possível. Quer que eu abra? Quebrar o dente, mas não abre. Vou abrir aqui, ó, gente. Segura de cá. Agora puxar. Segura. Puxa, menina. Ela conseguiu abrir. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que vai vir no outro Kinder Joy. Se vai ser sem graça o brinquedo ou se vai ser legal? O que você acha, Liz? Vai ser legal ou sem graça? Legal. Vamos ver se não é pra tapar. Eu vou ir com o óleo fechado. Tinha que vir uns carrinhos aí. Porque o Fashion Furious. É, tinha que vir. Não é possível. De novo? Ah, não. Eu acho que só vai vir isso. Não é possível, cara. Ué, mas aqui tem um outro brinquedo. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Olha lá. Tem carrinho. Ah, não, gente. Tem uns carrinhos super legais. Não é, mas eu acho que o carro vem no outro. Vai, vamos abrir esses aqui agora pra ver. Olha aqui. Um tremzinho sem graça desse. Ô, gente. Pau pra ele. Vamos abrir esse aí agora. Vamos ver. Bom, galera. Agora nós vamos ver o que que tem de brinquedo nos outros dois. Eu vi o dela aqui já abrir já, ó. Será que vai vir mais com o cedo, gente? Olha aqui, gente. Precisa umas barras de ouro. Olha que legal. Vai, Alice. Vamos ver o que que tem aí dentro. Se não vier, é um carrinho bem top, bonitinho. A gente vai jogar fora. Ah, não. Aí eu vou ficar muito bravo. Vou ter que fazer uma reclamação contra a Kinder Ovo. Ó. Ó. Carrinho! Mentira. É um carrinho? Tem que enfim, galera, ver um carrinho. É possível que quatro, o outro também tem que vir um carrinho. Porque não tem lógica, não. Não tem lógica. Vem só com as pulseirinhas sem graça, não. Tem que ser outro carrinho, não tem, gata? Se não, o papai vai ficar muito chateado. É, vai ficar assim, só que não tem que acessar. A gente vai encaixar aí. Vamos, agora vamos abrir o outro. Já vamos separar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos lá. Vai abrir esse aí, vamos ver. Vamos ver o que que tem aí. Será que... Sorte! Carrinho de novo. Quanto diferente. Não é o carrinho, mas eu acho que... Ó, gente, é esse daqui, porque eu tô vendo que é uma coisa laranja. Ó. Tá, abre aí, vamos ver. É, mas é um brinquedinho diferente. É, esse daqui. Esse aqui? É. Olha, galera, vê esse aqui, ó. Parece um distintivo. Parece um distintivo. Eu acho que é uma coisa de policial, porque tá parecendo... É, é um distintivo da polícia, ó. A gente tem que pegar o adesivo aqui pra ver como que fica. Aqui, ó, o manual dele, olha como que vai. Tá, mano, tá. Olha, o instintivo mesmo. Hum, legal. É, pelo menos esse aí veio dois diferentes, né? Ó, tem uns adesivinhos aqui, super legais, ó. Olha os adesivinhos. Ó, gente. Olha, que legal, também. Colei direitinho. Ah, não, gringa, já colou o negócio? Já. Bom, galera. Vamos montar o carrinho, então, só pra ver como que fica. Vou montar o carrinho. Ó, gente, eu acho que tem que dobrar, sim. Vai ter que dobrar? É. Vamos ver aqui, ó. Ó, primeiro... Você segurou as duas peças, depois você vem preindo no adesivo. Adesivo? Que adesivo que veio? Não, não. Ó, ficou legal, ó. Aqui os adesivos aqui, ó. Tá, deixa eu pôr. Aí depois... Não, mas esse adesivo aí não é não. Esse adesivo aí, parece que é pra você pregar no chão, pra ele tirar um racho. Chão? Ah. A gente vai ver como funciona. Não, mas... Será que se apertar aqui ele corre? Não. Mas já ouviu um negocinho aqui, que... Aqui você mata... Vamos fazer aqui no chão, Fabinho. Não, deixa eu pôr um negocinho aqui. Hum... Tá ponta aí em cima? Vamos. Tá. Ah... Vixe Maria. Vamos ver se esse bicho é rápido mesmo. Você foi devagar, hein. Eu falei, menininho, olha que carro. Vixe Maria. Me derrotou pior aqui, ó. Devagar. Bom, galera. Vai vir um carro polícia, não. Carro polícia, não. Bom, galera. Vai vir um carro polícia. Eita. Sim. E esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe. E, galera, se inscreva no canal pra ajudar a gente a crescer cada dia mais. Beleza? Deixa aquele like maroto pra ajudar o canal Pepe e Alice. Tchau, tchau. Alice virou, ficou mudinha. Tchau. Vixe Maria. Agora virou um... Nusa senhora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.